Olá pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês as minhas comprinhas e as dicas de onde eu compro minhas coisas e como eu compro meu material, como eu uso, enfim, né? Então, olha, eu comprei essa, você quer bordar em inglês, né? Comprar assim, dessa marca aqui. Então, eu gosto de 100% algodão, tá vendo? Essa aqui é a composição de 90% poliéster e 10% algodão. Mas como de algodão pura é muito mais caro, aí eu comprei esse, tá? É para fazer o vestidinho da bonequinha. Então, eu posso usar para babado, eu posso usar para fazer ele todo com esse material. Aí eu compro sempre o mais largo e o mais estreitinho, que é para usar como manga, né? Deixa eu ver essa largura aqui rapidinho. Então, esse aqui, ó, a largura dele é 10 centímetros. Então, isso aqui serve para fazer o vestidinho. Como minhas bonecas são pequenininhas, ó, esse aqui é 4 centímetros, 4 não, 5 centímetros. Então, dá para fazer uma manguinha franzidinha. Dá para a gente trabalhar bastante a criatividade. Então, esse aqui é o rosa, né? Eu compro esse aqui também, ó, branco. Esse bordado diferente. E esse aqui também, ó, bem parecido, né? Só que aqui tem, ó, é diferente aqui, né? Então, aqui também é 10 centímetros. Deixa eu ver se é 10 mesmo. É, 10 centímetros, né? Essa altura aqui. Então, é a mesma marca, ó. Aqui vem 13 metros, tá? 13 metros. Então, dá para fazer bastante coisa, bastante bonequinha, bastante roupinha de boneco. E esse fininho também, ó, eu compro e vai fazer ou a manguinha da blusinha franzidinha, como eu falei, ou para fazer o acabamento das calcinhas, né? Dos shortinhos. Esse aqui também, ó, mais estreitinho. Posso fazer vários babados. Esse aqui já tem, deixa eu ver, 5 centímetros também, a largura dele, tá? É um bordado bem bonitinho também, ó. Esse aqui também vem 13 metros. Esse aqui de algodão, olha, ele é todo de algodão, tá? Ó. Esse é bem mais caro. Foi R$ 79,90 só isso aqui. Por isso que eu estou falando que eu compro aquele outro misturado, aqui, ó, 100% algodão. Deixa eu mostrar aqui. Nossa, a composição do produto, 100% algodão. Então, quanto mais algodão, mais caro é. Então, eu comprei esse aqui, tá? E esse aqui, olha, que é o estreitinho também, que é para fazer a manguinha ou qualquer detalhe que eu queira, tá? Então, esse aqui foi R$ 79,90 e esse aqui foi R$ 30,00 ou quase R$ 30,00, uma coisa assim, tá? Então, os mais caros, qualquer peça de algodão que você comprar, observa isso. É bem mais caro do que o que leva nylon ou, no caso aqui, é poliéster, né? Aí, quanto mais algodão, mais caro, tá? Então, fica dito, né? Mas fica lindo, eu gosto muito disso aqui, só que não dá para ficar comprando tudo assim, né? Então, essa regra... Ah, tem isso aqui também, ó. Também essas rendinhas são bem baratinhas, porque elas são... Também tem poliéster, né? Ó, 100% poliéster. Quanto mais, ó, menos algodão, mais caro. Mais algodão, mais caro. Menos algodão, mais barato, né? Então, essa aqui, ó, 100% poliéster. Então, dá para fazer um... Decorar, né? A nossa peça. Comprei também esses pomponzinhos lindos, coloridinhos, que vocês devem conhecer bem. Quero fazer uma palhacinha, então... Comprei esses coloridinhos também. Essas rendinhas aqui também, ó. Essa aqui é de poliéster, então é bem mais baratinho também. Aqui, ó, bem 50 metros, tá? 10 milímetros, a largurinha dela. Agora, essa aqui é um pouquinho mais cara. Ó, essa aqui eu achei tão lindinho. Ó, tem esse verde e esse rosinha aqui. A mesma marca também, ó. Aqui. E essa aqui, olha. Cadê a marca? Essa aqui, ó, 100% algodão. Olha aqui, ó. Também não foi baratinha, não. Ó, essa aqui também 100% algodão. Então, a verde e a rosinha, tá? Então, por que que ela encarece a peça? Por que que a boneca, às vezes, fica um pouquinho mais cara? Pelo preço do produto que você compra. Além do seu tempo ser o mais caro, né? O mais precioso. O material também encarece bastante. Se você comprar caro, mais caro vai ser a sua boneca. Aqui, olha, essa fitinha de velô, que eu gosto muito. Pra fazer uma cinturinha, né? Na boneca, no vestido. Colocar um detalhe. Fica tão bonitinho. Eu comprei vinho e esse rosa aqui, bem escurinho. Então, dá pra fazer uma... Uma bagunça aí com as nossas coisinhas. Isso aqui, olha. Ah, esse... Até agora, o que eu mostrei, eu comprei na caçula, tá? Todos esses aviamentos. Isso aqui eu já comprei aqui perto de casa. É um aviamento, mas ele tem cola, né? Então, dá pra você colocar no tecido e depois passar a costura tranquilamente, tá? Tem esse aqui também, ó. Achei bem bonitinho. Tem uns dois, tá? Nessa mesma loja que eu comprei os tecidos, aqui perto de casa. Eu vou mostrar agora os tecidos. Dentro dos tecidos é assim, ó. Eles vendem uns rolinhos. Como era mais, era tipo, só armarinho. Agora, fechou o armarinho, eles fizeram uma papelaria. Então, o que eles têm, eles estão vendendo assim, né? Então, aqui, ó. Em 20 centímetros, ó. E a largura do tecido todo. Então, aqui o rolinho, às vezes, é 5 reais. É 4 e pouco. É 5, é 6. Dependendo, tá? A maioria é daquela marca Caldeira, né? Então, aqui, ó. Tem aqui. Como as minhas bonecas são pequenas, como eu falei, isso aqui é suficiente pra me fazer. O que eu quero, né? O que eu gosto. Então, quando eu quero uma quantidade que eu vou fazer alguma coisa assim, não tenho em mente que eu vou gastar mais, eu compro 3 rolinhos iguais. Quando não, eu compro só 2. Assim. Então, é bom porque eu posso variar, né? Eu posso usar, olha aqui, ó. Aqui tem uma combinação legal. Tá? Então, eu comprei esses aqui, ó. Que combinam uns com os outros, né? Esses rolinhos. E comprei esses aqui também, ó. Que combina também. Um com os outros, ó. Deixa eu separar esses aqui. E agora esses aqui também. Ó. Quando a bonequinha é pequena, eu também faço. Eu também uso esse aqui. Assim, pra fazer a pele de boneca, mesmo assim. Ó. Tem esses aqui. Esse aqui é um poá bem fininho, né? Não sei se dá pra ver. Bem pequenininho. Também gosto muito. Tá? Então, vende assim. Então, aqui eu tenho esse pouquinho. E esses aqui mais coloridinho. Eu gosto muito de fazer a bonequinha negra com essas roupas. As roupas assim, meio estilo africano. Então, eu gosto de estampas assim. Ó. Acho que sobressai. Fica muito lindo a bonequinha negra. Aqui. Também gostei muito. Então, é assim. Lá vende. Desse jeito. Aqui eu não tenho muita opção, não. Não. Tá? Então, aqui. São os tecidos. Comprei também um rodo aqui. Que eu vou fazer. Alguma coisa de pano de prato. Então, eu comprei só esse aqui. Tá? Que é de Natal. Comprei também na caçula. Essas linhas setanil. Que eu costumo usar. Pra prender as bonequinhas, né? O bracinho. Como eu já falei no vídeo. É uma linha muito resistente. Tá? Ela é 100% poliamida. Então, são muito boas. Então, eu comprei nessa cor. Preta. Marrom. E beige. Que além de servir pra mim costurar o bracinho, né? Nas perninhas. Nas bonecas. Serve também pra mim costurar os cabelos, né? Porque é bem resistente. Então, quando eu não colo. Com uma cola quente. Eu posso costurar com essa linha. Que é bem resistente. Então, é setanil. Tá? E aqui essas coisas. Tem uma reguinha também que eu ensinei. Quando eu fiz um vídeo. Que eu dei dicas de pintura. De fazer a mão livre. Que eu mostrei uma reguinha que tem uns... Uns círculos, né? Pra você escolher o tamanho do olho. Tá vendo? Aqui eu tenho um grandão. Tem esse. Tem esse. Tem esse. Então, uma caçula só vende assim, né? Essas reguinhas assim um monte. Você tem que comprar assim atacado, né? Como eu queria só uma. Eu acabei comprando isso aqui. Mas eu tô mostrando pra vocês. Que vocês podem comprar e... E... Dividir com as amigas aí, né? Não precisa comprar isso aqui assim. Um monte. Apesar dessas reguinhas aqui quebram à toa, né? Então... Então, eu tô mostrando aqui a dica, né? Então, aqui, olha. Tem essas reguinhas. Aí eu uso, olha. Que aqui já tem a... Deixa eu ver se dá pra ver. Vou botar uma folha aqui. Alguma coisa branca aqui embaixo. Ó. Aqui dá pra ver. Aqui tem os pontinhos. Tá vendo? Esses tracinhos. Olha. Aqui, aqui, ó. Então, esses tracinhos aqui ajudam quando a gente faz uma reta. Pra fazer traçar os olhos. Ó. Aqui, ó. Tá vendo? Esses pontinhos. Isso aqui facilita muito. Então, ó. Se você tiver um lugar aí na cidade pra você poder comprar a reguinha, né? Essa reguinha é boa. Pra isso. Então, é isso, gente. Deixa eu ver o que mais tem pra mostrar. Tinta. Você já conhece. Eu quero que eu vou ter em tinta. Eu sempre compro alguma tinta pra poder nunca deixar de comprar. Pra não deixar secar. Ah, tem as canetinhas também. Comprei também esse pincel. Tenho mania de comprar pincel, né? Aqui, ó. Eu achei ele bem fininho. Ele tá... Não precisa ficar lixando. Eu achei muito legal pra poder pintar o cantinho dos olhos. Assim, a parte arredondada. Ó. É bem fininho aqui nessa espessura da ponta. É o que interessa pra gente. Então, ele é bem fininho aqui na ponta. Eu gostei muito dele. É o Condor 326-4. Tá? Ó. Muito bom. Eu gostei. Já pintei. Já fiz um videozinho pintando com ele. Ficou legal. Gostei muito. Então, aqui, olha. Eu tenho que... Também comprei essas canetinhas, né? Que é pra fantasminha. Que eu nunca tinha ainda uma canetinha dessa. Então, esse aqui é o preto, né? Pra usar na bonequinha clara. E o branquinho pra usar na bonequinha negra. Vou experimentar pra ver se eu gosto. Então, gente. Isso aqui são minhas comprinhas. Ah, tem uns tecidinhos também. Só um minutinho. As rendas, quer dizer. Então, pessoal. A renda que eu gosto é essas rendas aqui, ó. Que eu uso pra minhas bonequinhas. Elas são renda de tule, né? Olha. Bem molinha. O bordadinho é bem simplesinho. Bem lindinho. Tá vendo aqui? Tem essa aqui que é estreitinha. E tem essa aqui, olha. Que é mais larga. Bem molinha. Bem delicada. Tá vendo? É isso que eu gosto. Tem também essa tolha aqui, olha. Que é bege. Eu já comprei há muito tempo. Quando eu fazia um noivinho. Teve uma noivinha que pediu um vestidinho bege. Eu tive que comprar isso aqui. Então, aqui, ó. Essa é a rendinha que eu gosto. Mas é muito difícil de encontrar essas rendinhas aqui. Pelo menos aqui no Rio. Eu não consigo. Eu rodo tudo e não consigo encontrar. Só pela internet. E aqui, ó. Aí, o que eu encontrei? No centro da cidade. Aquelas rendas que servem pra fazer roupa de festa, né? De acabamento. De noiva. Esses detalhes de noiva. Então, vou mostrar pra vocês o que eu consegui só. Tinha algumas que estavam até meio amareladas, né? Aí ele me deu um desconto lá, o vendedor. Mas eu gosto de pegar... Assim, de ter variedade, né? Tá vendo essa aqui? Tinha uma renda lá que era 160 reais o metro. Quer dizer, sem condição, né? Essa aqui foi... Eu não lembro agora quanto foi. Acho que 30 reais o metro. 30 e alguma... 36, alguma coisa assim. Então, eu comprei só um pedacinho de cada... De cada bordado que eu gostei, né? Então, era bem isso que eu queria. Eu falei, eu gosto daquela molinha. Aqui, tá vendo? Ela parece molinha, mas ela é meio... É dupla, né? Aqui, ó. Aqui é dupla. Então, fica um pouquinho mais cara. Então, aqui tem essa aqui. Achei. Essa aqui tem a maior diferença de cor, ó. Uma é blanquinha, outra é off-light. Essa aqui é diferente. É bem mais... Eu não gosto muito desse brilho, tá vendo? Essas coisas assim. Mas fica bonito na boneca. Ó. Então, eu comprei essa aqui também. Essa aqui é mais maleável do que aquela outra, ó. Depois vocês vão vendo aí quando fizer as roupinhas. Vocês vão acompanhar, vai lembrar desse... Desse material que eu tô mostrando aqui. Eu gosto muito de renda. Olha, essa aqui. Essa aqui também é bem bonitinha. Eu já lavei pra ver se ficava mais molinha, mas ela ainda tá um pouquinho assim, comadinha. Mas que é dela, né? Porque tem muito poliéster aqui também. Ó. Mas os bordados são bem bonitos. Tá? Então, eu quero fazer alguma coisa assim de renda. Aí, eu gosto de ter. Essa aqui também... Essa aqui eu gostei. Tá bem molinha. Ó. Mas tinha pouco. Então, eu comprei só um pedaço, né? Que é o que deu pra trazer, ó. Então, eu gosto... Aqui, você franzindo aqui assim, já dá um vestidinho. Eu já fico imaginando, né? Boniquinha com vestidinho. Tá vendo? Franzidinho. Então, é isso aí, gente. As rendinhas estão aqui. É, tecido que eu costumo usar também. Deixa eu pegar pra vocês verem. E tenho também, gente, ó. Murim. Que eu tingi. Dá um ar, assim, bem... Rústico. Tá vendo? Tenho... Tenho do murim. Tenho também... Eu uso também linho. Esse aqui é o linho. Aqui tem essa cor também, olha. Eu gosto muito também. Essa cor aqui. Que é isso aqui, ó. Acho que dá uma... Uma leveza, assim, na roupinha. Fica tão bonitinho. Então, esse aqui é o... É o bege, né? Esse aqui é o rosa chá. Rosa chá, né? Rosa... Mas é velho, sei lá. Aqui. Esse rosa também eu gosto. Ah, e tem também esse aqui, ó. É o lese. E esse aqui não tem brilho, ó. Assim que eu gosto. Não tem brilho nenhum. É 100% algodão. Ó. Eu comprei pra fazer a roupinha de boneco. Eu vou fazer também uma blusa pra mim. Uma blusinha bem fresquinha. Aqui. Também é pra fazer a roupinha de boneco. Eu uso isso aqui também, ó. Também é bem molinho. Bem delicado. A roupinha da bonequinha negra, que eu coloquei no... Acho que no Instagram. Se vocês viram, eu usei isso aqui também. Fica bem molinho, bem gostoso. Junto com aquela renda. Esse tipo de renda aqui, ó. Então, eu misturo isso aqui. Boto um pouquinho de linho. Boto um... Um tule molinho. Que esse tule aqui também é molinho. Misturo o tule molinho com essa cor aqui, ó. Com esse... Com linho também, olha. Aí fica bem... Bem legal. Tem esse aqui também, olha. Também gosto de usar esse aqui. Tem um vestidinho branco que eu tô fazendo. Isso tá ali na máquina. Depois eu mostro pra vocês. Usando isso aqui. Esse aqui. Né? Com essa tulha aqui, ó. Essa tulha é branca, né? Aquela que eu mostrei. Essa aqui também é molinha, olha. Bem molinha. E essa aqui é branca também. Bem molinha. Tá? Junto com essas rendinhas aqui. Então, fica bem bonitinho. Fica fácil fazer uma roupa bonita com renda. Com tule, com linho. É uma coisa que você gasta, mas vale a pena. Tá? Deixa eu ver aqui o que eu tenho mais pra mostrar pra vocês. Então, gente. Também, olha. Olha, eu faço assim, umas florzinhas de crochê, com retalhinho de tecido, tá vendo? Eu boto um botão, uns paetezinhos. Feltro também com botão e retalho. Isso aqui tudo vira acessório pra botar no cabelinho da bonequinha, né? Umas florzinhas de crochê, tá vendo? Faço várias assim, depois eu coloco tudo junto. E vou fazendo alguma coisa, botar no cabelo. Isso aqui, ó. Já vi lá, tipo um cachecol ou um chale, né? Um chale não. Um cachecol pra botar no pescozinho da boneca. Essas coisinhas assim. É simples, mas realça e dá uma... Um colorido, né? A bonequinha, né? Essa touquinha também, aí eu fiz também. Vou lá. Aí, vira assim, né? Já fica uma touquinha pra bonequinha. A cabeça aqui, acho que não dá não. Quero nada dessa. Vê se tá aqui, né? Então, aí já fica uma coisa diferente, né? Ele faz uma coisinha no pescoço. Bota um brinquinho, uma orelhinha, né? Que a bonequinha tá sem cabelo. O negócio já fica bonitinho. Então, são coisas que você pode fazer com pouco, né? Você não precisa tá comprando nada caro. Eu tenho ali algumas coisas que já comprei pra alguma coisa e não fiz. Então, eu vou guardando com um cilinho, né? Era pra fazer roupa. Acabei deixando pra fazer roupinhas. Então, fica isso. A gente vai aproveitando o que a gente tem e vai despertando, né? A nossa criatividade pra outras coisinhas, né? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu não planejei nada. Eu fui só mostrando um pouquinho pra vocês do que eu faço. Aí, essas coisinhas aqui, você pode botar numa caixinha, separadinho. Vai fazer alguma bonequinha, você vai lá, experimenta, vê se a florzinha fica legal ou se a outra fica boa. E vai fazendo. Aí, vai fazendo várias. Com sobrinhas, você vai fazendo várias coisinhas que vai ser útil pra sua bonequinha. Vai agregar valores à sua bonequinha. Então, aqui você pode usar qualquer tecido que você tem em casa. Não precisa fazer nada. Comprar exatamente o que eu tô falando. Isso aqui é uma comprinha que eu fiz que eu quero compartilhar com vocês o que eu uso. Também não faço isso toda hora, né, gente? Pelo amor de Deus. Tem um tempo pouco, eu não compro nada. Sempre uso o que eu tenho. Mas, de vez em quando, a gente fica assim, né? Querendo alguma coisa diferente. Aí, você vai comprar uma linha, acaba comprando outras coisas. E aí, vai. Por aí, vai. Então, o negócio é aproveitar o que a gente tem, né? E não deixar desperdiçar nada. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, dê um like. Compartilhe com quem gosta do artesanato. Obrigada por ter assistido. Até o próximo vídeo.